Família, já tá na hora da gente falar um pouquinho de novo, né? Voltar pra falar do nosso menino e menina, né? O mais querido de todos. Iruma Suzuki, cara. Como que a história do Iruma vai terminar? Bom, nesse vídeo a gente vai ver de acordo com tudo o que foi falado pra gente, mostrado em toda a história, o que a gente vai aguardar no final. Será realmente o novo Rei Demônio? Pode ser que sim, cara. O negócio vai ficar sinistro. Vamos conferir. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, olha só. O Iruma começou a vida da pior forma possível, a gente sabe disso. Aquela criança sendo abusada pelos próprios pais e tal. Só que no fim das contas ele acabou se tornando um grande Rei Demônio na parada. O começo da história é a infância dele, ele sendo usado pelos pais pelos desejos egoístas, colocando ele pra fazer uma quantidade absurda de trabalho, num perigo absurdo justamente pra poder ganhar dinheiro pra eles. Cara, esse trauma foi implementado no Iruma por ele nunca se recusar a fazer alguma coisa. Ele nunca disse não a um pedido. E, cara, isso foi jogado como piada durante toda a série pra gente. Só que na verdade é muito mais deprimente, depois de passar por anos nesse ciclo horrível. E, cara, fica ainda pior. Ele foi vendido pra um demônio, só que ele acaba sendo adotado como neto desse demônio, cara. Melhorou muito a situação dele em casa. Porque o avô dele, o Morado, né, o Selva, é um dos demônios mais poderosos que já existiram. E, cara, é a antiga mão direita do ex-rei demônio de Al'Kira. E ele disse, inclusive, que ele deveria frequentar a escola Babius, que é onde o Iruma começa a jornada dele. O Iruma, sendo um humano, obviamente não possuiria magia ou outras habilidades, além dele usando um feitiço proibido de alguma forma. O que fica um pouco suspeito na história, né? Você vai entender isso, cara. É aí, na verdade, que o jogo começa. Porque o Iruma, aparentemente, é um pobre demônio e tem muitos casos que provam isso. Eu vou falar pra você. Só que não me interpreta mal, tá? Galera, a gente não tá falando dele ser 100% demônio ou, na verdade, 100% humano. A gente tá falando aqui dele ser parcialmente um humano e parcialmente um demônio. Até porque ele pode curar a ferida dos demônios e também fazer as plantas crescerem ridiculamente, né? Chegar no nível absurdo. Que, definitivamente, não é algo que os demônios possam fazer. Agora, um exemplo de que ele não é completamente humano é o fato dele conseguir, sim, usar o feitiço quando ele ainda não tinha o anel dele. Tá lembrado, não? Bora voltar lá no primeiro episódio, então. Quando o Sariva deu uma carta pra ele falar lá diante de todos os alunos da Babius. Pois é, aquela carta era um feitiço proibido pra impedir ele de cair. Um outro detalhe aqui também é a habilidade dele, a inata que ele tem, né? De se esquivar de todas as coisas. E isso, na verdade, pode não ser por conta dele ter passado por aquilo tudo na infância, né? Toda essa experiência. Mas sim da sua magia de linhagem que foi despertada quando ele foi pro mundo demoníaco. Até porque, recentemente, foi mostrado que o Iruma, ele realmente possui esse tipo de magia única. E nós vimos lá no capítulo 302, onde o Iruma foi capaz de atualizar sua própria habilidade através da experiência de quase morte do arco destruidor de corações lá pra poder proteger a princesa. Nenhum outro demônio foi capaz de prever isso aí. E isso se encaixa com a nossa linhagem de habilidade usada em toda a série durante esse período todo, né? Quanto mais você treina, mais forte ela se torna. Especialmente quando tá treinando em alta intensidade. Mas isso não é a única coisa. Dá pra dizer que o Iruma foi um experimento também. Vamos lá. O DNA dele é um DNA demoníaco. E eu descobri que isso não só parte do demônio, mas é porque o Iruma foi fabricado por um teste. Literalmente. Foi demonstrado recentemente que o Baal tem lá um tubo de ensaio gigante, né? Onde ele cria demônios que não deveriam existir. O Baal quer que o mundo demoníaco retorne às origens, cara. Onde ele não se importava com nenhum dos humanos. Então ele usa os humanos pra experimentar, criar várias coisas ali. E isso não tá fora das possibilidades dele. Obviamente é bastante legal a gente imaginar o Iruma sendo o filho talvez do Delkira ou algo assim. Só que isso é extremamente improvável de acontecer. Principalmente a essa altura do campeonato, tá? Em vez de ser só metade humano e metade demônio. Ele é mais parecido com um humano que já foi implantado com habilidades demoníacas. Outra coisa que dá pra gente ver nesse painel aí que aparece lá do Baal. É que tem uma aranha dentro de um desses tubos. E a aranha não existe no mundo demoníaco. Elas só existem no mundo superior, no mundo humano. O que significa que, como um membro das treze coroas que tem permissão pra fazer o que eles quiserem, eles poderiam facilmente ter aparecido na Terra. Pô, voltei, cheguei aqui. Sempre que ele quisesse, né? Apenas como o Sunriva tinha feito. Só que, na verdade, o Iruma foi um fracasso que ele testou desde que veio pra esse mundo demoníaco e recebeu o anel. Que aquele anel é o anel de Salomão, né? Ele não cabe mais na raça maligna no geral. Então, pensa no seguinte, pensa como o Kaneki, né, do Tokyo Ghoul. Ele foi implantado com órgãos que não tornaram ele um Ghoul, mas ele também não era mais um humano. Ele tava constantemente questionando ali quem ele realmente era. O Iruma é muito semelhante a isso aí em querer ser um demônio. Mas ele se vê como um humano no futuro. Ele não pode viver entre os seus amigos. Ele aparentemente conquistou isso no Festival da Colheita, atirando os seus medos ali. Só que quando a curiosidade apareceu recentemente, trouxe de volta todas as teorias de que o Iruma pode ser metade demônio. Por exemplo, tem aquele demônio da aranhona lá, né, que se tornou um demônio a partir da aranha. O Iruma pode ter sido criado da mesma forma que ele. Sim, ele tem pais humanos que se parecem com ele. Só que o Baal só recentemente dominou como criar demônios, né, esse tipo de demônio. Então é provável que ele tenha usado alguns humanos pra tentar manifestar suas novas habilidades dentro deles no passado. E olha só, tá no mundo demoníaco, permitiu que o Iruma usasse pelo menos um pouquinho da mana por causa da mana que ficava circulando ao redor do corpo dele. Permitindo que ele usasse feitiços temporariamente enquanto ele tava se ajustando a essa nova realidade mundial. Agora, felizmente pra ele, ele ganhou outro poder também quando conheceu lá, conseguiu invocar o Kalego, né, como familiar. Também conhecido como um dos professores mais poderosos da Babius. E ficou meio boladão com ele no início, né. Mas sem parar por aí, ele também derrotou o mais forte do primeiro ano lá, o Asmodeus. Que é um mestre da magia de fogo e que jurou seguir o Iruma, não importa o que acontecesse. O Asmodeus era quem seguiria o Iruma literalmente através, desde o início até o fim. E como ele mesmo admitiu, ele é aquele que é o mais soltudo desse mundo. Já que ele é quem tava mais próximo do Iruma. E isso foi mostrado pra gente especialmente no capítulo mais recente, quando eles dois lutaram lado a lado ali pela primeira vez. Em que ele tava extremamente defensivo com relação ao Iruma, constantemente dizendo como ele seria o próximo rei demônio. Isso é o que, mano, mata a charada. O Asmodeus é um grande motivo pelo qual o Iruma até decidiu se tornar uma classificação superior de demônio. Assim como ele acreditava que seria uma classificação de demônio diretamente correlacionada ao seu valor. Só que o Iruma ensinou ao Asmodeus que ao contrário do que cada um pensa, né, os demônios no geral, cada pessoa é única e deve não ser avaliada só com base na sua classificação. Desde que o Iruma alcançou o primeiro lugar no começo da história, o Asmodeus veio acreditar nisso também. Porque ele escolheu dançar, por exemplo, com uma garota de baixa classificação. Com uma maior etiqueta, né, em vez de uma classificação mais elevada, uma garota snob, né. Ele até falou pra essa garota que a posição não importava. As pessoas que ele conhece se movem sempre pra frente sem se importar com a classificação. O Asmodeus, cara, pra mim, é um dos demônios mais dignos que existe nesse mundo. Agora, outro personagem que todo mundo ama é a Clara. Ela também é tratada como lixo por toda a vida dela, né, aquelas pessoas que deveriam ser amigos dela e ela achou que tava sendo usada até pelo Iruma por conta da maneira de todo mundo e viver muito semelhante. Só que graças a ele foi a primeira vez que ela superou na sua vida, né, e realmente teve um amigo de verdade com quem ela brincaria sem compromisso nenhum. Isso é uma energia óbvia de um personagem principal que fez ela se apaixonar por ele. Só que, olha só, sendo justo nesse negócio todo, eu realmente não acredito que ela esteja apaixonada pelo Iruma. Tudo bem, ela tá definitivamente apaixonada por ele, mas tem uma certa diferença entre ser amor, né, romântico, e ser outra coisa, como uma amizade. Como eu já disse, ele foi o primeiro a ser realmente gentil com ela, um amigo com ela. Então, as chances são grandes do que ela ter confundido esses sentimentos com admiração pelo amor. Obviamente que você pode também trazer à tona vários momentos em que ela mostrou que amava o Iruma, gostava dele. Mas mesmo assim, parece que ela ficaria muito mais feliz se eles fossem só amigos ali, tranquilo. Ela, o Iruma e o Asmodeus. Então, de qualquer forma, o Iruma não se mostrou também muito interessado, como o interesse romântico mesmo, pela Clara. Como ele fez, por exemplo, com outro demônio. Mas a gente não vai falar desse outro demônio agora. Vamos retroceder um pouquinho pro momento lá do primeiro teste. O Iruma conheceu os colegas dele, né, da classe, que não se enquadravam no lado comum dos demônios. Lógico que era classe anormal. E a primeira tarefa dele era voar numa corrida. Só que, porém, o Iruma não podia voar. Foi difícil, mas ele conseguiu provar pro Sabro, que era um colega da classe dele, que também, na verdade, queria se tornar o Rei Demônio um dia, a coragem dele, a disposição pra proteger qualquer um, não importa a espécie que fosse. Ele, por exemplo, salvou o filho do Guardião do Vale, com o sangue humano dele, na perna daquela ave, regenerar. Nessa hora foi que ele revelou ser um poder único no mundo demoníaco. E quando ele foi avaliar a classificação dele, ele recebeu o Anel, em vez de que todo mundo recebeu a classificação no geral. O Sabro até confundiu ali, ficou falando que esse era o Anel de Ouro de Salomão. E ele trouxe à tona a profecia sobre quem seria o próximo Rei Demônio a partir daí. Olha só, o próximo Rei Demônio seria uma espécie demoníaca que desceria de um outro reino estrangeiro, poderia curar qualquer espécie demoníaca e também usaria o Anel de Salomão da mão direita. Maravilha! O que isso significa? Simplesmente que o Iruma agora tem a mana do Delkira. Bom, por que o Iruma possui a mana do Delkira? É simples, galera. A magia da linhagem do Iruma, antes dele receber lá o Anel, ele não era capaz de usar as suas habilidades inatas de magia rebelde. E isso é onde o Alicrid entra em cena. Basicamente, ele instintivamente enviou o poder profundamente dentro dele, escolhendo o Iruma como seu mestre para desbloquear suas verdadeiras habilidades, como Alicrid. Que é, na verdade, o Delkira. Bem, ele é pelo menos uma manifestação da mana do Delkira, já que ele possui a mana que ele espalhou para o Iruma agora. Só que mais evidências provam que o Iruma é parcialmente o demônio. É que toda vez que ele libera o poder dele, né, numa grande medida que a gente está falando, ele cresce asas, como ele foi com o Arco, como aconteceu algumas outras vezes. Obviamente, o Alicrid pode imitar asas também, usando mana, né, como ele já fez algumas vezes. Só que quando ele usou a Pandora lá, antes do Alicrid ter uma consciência geral, ele desenvolveu asas. Então, não foi a questão do Alicrid. Devido a ele ter a mana demoníaca infiltrando todo o corpo dele, o Iruma tem a fisiologia dele mudando também. Quer algum sinal mais óbvio do fato de Alicrid, ao contrário, ser literalmente escrito Delkira? Não tem mais do que isso. Então, o que fez o Iruma ser capaz de usar os feitiços proibidos lá no episódio 1, devido a ele estar no mundo demoníaco, foi o fato dele já ser parcialmente o demônio. Mas esse foi um teste do Sullivan pra confirmar as suspeitas de que ele era um híbrido de fato, que era um humano e também um demônio. Também não seria surpresa se os pais deles vendessem ele pro demônio pra fazer os experimentos antes pro Baal, quando ele era um bebê, já que literalmente eles venderam ele agora, completamente mais tarde. Só que quando o experimento falhou, meio que ele foi devolvido de volta pros seus pais. Então eles sentiram que o Iruma mesmo tinha que ganhar todo o dinheiro que eles perderam com aquele negócio. Se o próprio Delkira abençoou o Iruma de duas maneiras diferentes, ele concedeu, primeiro, o anel ao Iruma, que claramente é o anel de Salomão, só que foi corrompido sem o Delkira por séculos, e acabou causando fome nele. Mas então quem é o Delkira e como ele se relaciona com o Iruma no geral? Existem muitas perguntas do Delkira que não foram respondidas ainda, mas ele foi considerado um humano, tá? Já que o Rei Demônio era conhecido por ser capaz de curar todos os tipos de demônios. E isso só o sangue dos humanos pode fazer. Olha só, se você olhar bem num painel específico que deve estar aparecendo aí pra você, o Sâniva parece estar simplesmente deitado recebendo sangue do Delkira. O Delkira parece estar sangrando em cima dele ter se cortado. E eu acredito que na verdade isso aí é um sangramento voluntário pra poder curar o Sâniva, que na verdade foi quem estava muito ferido. Se a gente olhar a mão dele, tá lá em cima pingando sangue no Sâniva. Isso fez com que o Delkira perdesse toda a mana dele do seu anel. Porque o Sâniva tinha ficado ferido muito grave, né? A ponto de praticamente morrer se alguma coisa acontecesse. E isso também explica um outro fator. A culpa do Sâniva sobre o sumiço do Delkira. Porque simplesmente ele não fala pra ninguém, mas ele sabe o que aconteceu. E também porque o anel enlouqueceu quando ele foi libertado. Justamente porque ele não foi alimentado com a mana do Delkira por séculos. E pra o Alicred realmente voltar à sua forma original, ele precisa do Iruma subindo de classificação. Que ele chegue até o nível mais alto. Então se eu me recordo bem, ele teria alguns requisitos pra se tornar o Rei Demônio. Se você quiser ainda mais uma prova de credibilidade do Alicred, ser de fato a manifestação da mana do Delkira, cara, ele acordou do sono dele quando ouviu o Poro tocando uma música. E até mesmo lá no episódio 5, né? Na verdade ele parecia estar se acalmando pela música da Clara. Talvez porque ele estivesse lembrando do Poro. O Delkira gostava muito de tocar com o Poro. Já falaram, eram muito próximos um do outro. O Poro falou isso. É por isso que o Delkira apareceu no Festival da Colheita também, como uma aparição. Porque o Iruma, sendo jovem rei, ele acabou subindo de classificação. E conforme ele vai subindo, ele tá mais próximo de se tornar o Yod e se tornar o Rei Demônio. Quando ele upa, o Ali também tava subindo de nível no processo. Fazendo com que mais ainda da mana original dele fosse liberada, também conhecida como a mana do Delkira. Por isso o Sunniva foi no encontro do Iruma pra poder criar ele pra se tornar o próximo Rei Demônio. Um fato é que o Opera aceitou, obviamente, ele devido à personalidade do Iruma e do Sunniva, acreditando que, no fundo, ele tinha o desejo de mudar o mundo demoníaco em algo, transformar ele num negócio muito melhor. Só que a hibernação dele definitivamente desempenhou um papel muito importante na decisão do Sunniva. O Anel do Iruma ganhou mais inteligência, mais poder, tudo à medida que a classificação do Alicred subia também. E se tornar o seu verdadeiro eu, depois do Iruma não só se tornar um Yod com a melhor classificação, né, se tornando o Rei Demônio, seria o ápice, já que ele era a manifestação da mana do Delkira total. Esse Anel muda tudo pro Iruma na história. O Anel deu ao Iruma uma maneira de usar a magia lá no início, né, e armazenar a mana dentro de si. Fazendo isso, ele acaba tirando das outras pessoas, né, a mana. O que acaba sendo icônico também, considerando ele ser um personagem que passou a vida inteira sendo usado, que os outros tirarem dele. Só que agora é ele que usa a magia dos outros pra viver de uma forma mais confortável, né, e proteger aqueles que estão ao redor dele. Já que ele é o personagem principal. E de qualquer maneira, quando ele recebeu lá o prenúncio do gay demônio, do Iruma no geral, esse Anel mostrou que o Iruma definitivamente seria o próximo gay demônio. E se você quer uma prova disso também, olha só, lá na fase maligna dele, vamos pro Iruma do mal, ele literalmente se sentou no trono. O próprio avô dele, o Sunniva, queria que ele fosse o gay demônio. Não só isso, mas o Iruma também questionou se ele se tornaria o gay demônio, querendo mudar o mundo demoníaco, transformar ele num lugar como a Babius, que, acho que de uma vez por todas, ele percebeu que o mundo exterior, na verdade, era muito mais proeminente na mente dele. Quero dizer, lá na reunião das Treze Coroas, por exemplo, ele disse que ele nunca realmente experimentou o mundo demoníaco fora da Babius, mas o que ele viveu ali era muito bom. E o Asmodeus sabe também que ele vai ser o gay demônio, como eu já mencionei antes aqui. E ele previu o futuro lá com o Iruma sentado no trono e disse pra mãe dele que ele seria o rei demônio. O resto da classe, de toda classe anormal, também tem uma comparação engraçada aí com as Treze Coroas. Porque, olha só, se a gente for parar pra olhar, todos eles veem o Iruma como líder não oficial em várias ocasiões e seguem as palavras do Iruma, assim como fizeram lá quando ele tava na fase maligna. E o líder das Coroas, das Treze Coroas originais, era, obviamente, quem? O Delkira. Então essa é uma linda comparação clara que a história fez pra gente. Basicamente, a turma dos Desajustados lá vai se tornar as novas Treze Coroas no futuro. E o fato de ser um demônio, como a gente já falou, também explica a fase da maldade do Iruma. Ele não era completamente malvado ou muito louco, como aconteceu com o Sabro, como aconteceu com o Asmodeus, só que ele despertou o DNA demoníaco dentro dele, suprimindo a maior parte do lado humano. Mas a humanidade dele tava lá também. Por isso, quando ele tava na fase maligna, ele ainda mantinha os seus valores fundamentais, como ele não era capaz de recusar o pedido de alguém. E se você se lembra, a gente geralmente viu ali, principalmente no DNA humano do Iruma, 100% do tempo em controle até aquele momento, né? Grande parte. E quando ele usa uma mana muito grande, ele fica mais confiante. Por quê? Porque o DNA demoníaco dele tá sendo liberado um pouco mais ali. Tudo por parte do Aligrid. Só que se o Iruma se tornar o rei demônio da parada, quem seria a rainha do negócio? Bom, a futura esposa dele, sem sombras dúvidas, é a Mary. Isso por quê? Ela sabe que ele é humano, já começa por aí. E ela aceita ele como parceiro. E ela é uma pessoa perfeita pra ser parceira do Iruma, sendo a melhor aluna ali, com a classificação top na escola, na Babius, e com ideias que são mais profundas do que qualquer outra pessoa. Mesmo quando os dois se conheceram, cara, depois de perceber quais eram os seus ideais, os desejos do Iruma realmente apareceram pra gente, por exemplo, lá no episódio do Parque Aquático, que era simplesmente continuar se divertindo com todos. Só que, sabe, fazer esse sonho se tornar realidade, ele teria que mudar ele mesmo. E ele pediu a Mary pra observar ele fazer isso. E ela falou pra ele todos os valores também, que ele deveria almejar ser grande. A Mary observou o crescimento dele esse tempo todo. E ela viu que ele se tornou uma pessoa gananciosa por ter um objetivo tão elevado. E se apaixonou por ele por conta disso. Quem pode culpar ela por isso, cara? Só que o Iruma também já convidou a Mary pra um encontro. Depois falou pra ela que queria passar um tempo com ela quando os outros não estavam por perto. O Iruma acreditava que os demônios são lindos, são admiráveis. Só que isso tudo vem da mente dele, porque a mente dele pensa direto na Mary. E ele se esforça pra conseguir ser forte o suficiente pra ficar do lado dela. Quando isso acontecer, é quando ele vai perceber os seus verdadeiros sentimentos por ela. E o relacionamento deles vai crescer de uma maneira mais natural. Uma maneira que eu já vi em alguns lugares. Por exemplo, lá no mangá aparece já algumas coisas. Os dois ali sempre estão mostrando as suas emoções. A Mary percebeu, né, extremamente rápido que ela realmente ama o Iruma. Só que ela ainda toma algumas medidas pra aprofundar o seu relacionamento. Ela é a única que ele tá de um jeito, mano, singular ali pra caramba. Saindo em encontros, pedindo pra dançar com ela. Ficando sempre corado pra caramba quando tá perto os dois um do outro. Eles dançaram lá quando teve uma festa dentro do mangá. E a primeira instância, isso mostrou que eles acabariam 100% juntos. Porque o Iruma admitiu que a Mary era alguém com quem ele gostava de se aproximar muito. Gostava de estar sempre. E a Mary admitiu, pensando na mesma coisa que sempre que está perto dele esse tempo todo. E aí os dois se abraçaram. Os dois ficaram corados. Parece que ela percebeu como o Iruma se sente em relação a ela. Mesmo que ele ainda não tenha feito isso, né, se expressado direto. Ele tava disposto a continuar. E ela também tava disposta a esperar por ele lá no topo. Ela não é uma amiga dele, como o Asmodeus é ou como a Clara é. E isso já foi admitido. Mas ele também não sabe como se sente com relação a ela porque ele nunca se sentiu apaixonado antes. Então, como é que ele ia saber? Não tem como. O Iruma, então, continuou a crescer ao longo de toda a série. Só que recentemente ele mostrou o quão longe ele chegou enfrentando alguém que até as 13 coroas tinham pavor. Lá, né, o pessoal dos barbatos e tal. Que foi quando o Iruma mudou o mundo completo. Apesar de ter só 15 anos, ele literalmente parou uma guerra sozinho. Então, ele é obviamente a melhor escolha pra ser o Rei Demônio. As próprias 13 coroas já perceberam o quanto ele é grande, o quanto o papel que o Iruma desempenha e vai desempenhar pra ele no futuro é grande. Então, como que essa história dele vai terminar? Bom, primeiro, ele vai mudar o mundo demoníaco em que ele vai transformar tudo como acontece, né, como é dentro da Babius, com todos realmente aceitando cada um independentemente das diferenças. E a única maneira dele alcançar esse efeito grandioso seria se tornar o Rei Demônio, cuja palavra as pessoas têm que seguir. Todos os demônios do mundo também saberiam, no final das contas, o fato do Iruma ser humano. Isso pode parecer loucura, mas eu acredito que vai acontecer sim. Já tem bastante teoria na internet, inclusive, falando sobre como ele pode ser descoberto pelos outros. Algumas muito interessantes. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí e também comenta que eu trago pra vocês essas teorias aqui. Uma nova conversa juntos, cara. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho pra você poder acompanhar os próximos vídeos sobre o Iruma. A gente vai trazer essas teorias novas que você tem que estar aqui pra acompanhar, hein. A gente sempre que tem novidade tá trazendo aqui. Seja teoria, seja história, tudo eu trago aqui no canal, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço. Muito obrigado por mais um vídeo e eu te vejo na próxima. Valeu!